Você tem o poder mesmo, né, de transformar a maquiagem, cresce, a gente fica mais bonita, mais empoderada. E o assunto de hoje é extensão de cílios com a Thaís. Seja bem-vinda, Thaís. Muito obrigada, foi um prazer estar aqui e falar sobre esse assunto que é meu dia-a-dia, meu amor, meu grande amor. E esse é um assunto que desperta muito a nossa curiosidade, porque até um tempo atrás a gente não falava tanto assim, né, sobre extensão de cílios. E hoje a gente não só fala, como nós temos várias técnicas. Não há só uma forma de ter mais volume, de ter mais cílios. Há várias técnicas, é isso? É isso. A extensão de cílios, ela se perpetuou aqui no Brasil faz mais ou menos uns seis anos. Eu trabalho há dez anos na área, fui uma das pioneiras no Brasil, trouxe essa novidade aí. E a gente percebe que hoje a extensão de cílios é um hábito de consumo da mulher brasileira, assim como elas fazem as unhas, elas fazem uma escova, elas vão fazer a extensão de cílios, virou um hábito de consumo. E com isso o mercado entendeu a necessidade, né, os produtos evoluíram muito. Então temos produtos novos agora, esse vídeo, eu estava na China. Aqui a gente está vendo o processo de fabricação dos cílios na China? É, fui eu que gravei, inclusive. Eu estava lá na China mês passado e fui a primeira brasileira a conhecer uma fábrica de extensão de cílios. Nossa, que fantástico. Que material que é? Do que os cílios são feitos? O pessoal tem muita dúvida disso, né? Já me perguntam se é de pelo de animal, se é de cabelo humano, de cabelo de gente que já faleceu. Não é nada disso. Ele é uma fibra de PBT, tereftalato de polibutileno, né? É plástico. É plástico? Sim, sim, sim. Mas é um plástico que não faz mal aos nossos olhos, não incomoda? Não, ele é um plástico totalmente tratado e ele é o mesmo usado para fazer as cerdas dos pincéis de maquiagem, sabe? Então tem dois tipos, o mesmo que se usa nas cerdas das vassouras e os que se usam nos pincéis de maquiagem. Então eles tratam, fazem um tratamento totalmente diferenciado, desinteriza. E eles fazem, olha só, que é muito interessante, todo o processo é manual. Estou impressionada, eu jurava que era uma máquina que fazia isso. Todo mundo, nosso sistema Leste, todo mundo, nossa comunidade achava. E aí depois que eles colocam, enrolam um por um, cada rolinho daquele, a curvatura que o fio vai ter, eles colocam dentro de um forno, que é para deixar o formato da curvatura. Depois eles vão lá mais uma vez, um por um, e colocam nas caixinhas. Gente! E aí na hora de colocar esses cílios, cada mulher tem um formato de olho, um tamanho de olho. E os cílios, ele vem padronizado. Aí como que vocês fazem esse ajuste, para que esses cílios se encaixem nos olhos de mulheres tão diferentes? Quantas vezes a gente viu em festas, casamentos, né? Aquelas pessoas elegantes, uma maquiagem bonita, aqueles cílios imensos, ou aqueles cílios caídos, acabando com o olhar, acabando realmente com a produção da pessoa. Hoje em dia, nós temos profissionais muito treinados. A gente fez isso com o mercado. Então, elas estudam muito o visagismo, que é para ela entender. A primeira, a gente faz, claro, uma entrevista com essa cliente. Eu preciso entender. Ela usa muita maquiagem, ela é uma pessoa mais extravagante, é uma pessoa mais natural. A gente já consegue perceber por alguns traços desse perfil, como é que a gente vai fazer a extensão nessa cliente. Então, ela me fala o que ela quer. Mas nem sempre o que ela quer é o que a gente consegue fazer nela. Varia da estrutura do fio natural dela, do formato dos olhos. Então, às vezes, elas chegam e pedem o gatinho, que é o mais famoso, que é aquele puxadinho. Que é aquele que dá uma puxadinha, uma levantada no olhar. Ô, diretor, coloca a imagem da colocação dos cílios, que aí o pessoal vai entendendo o que a gente está falando. Mas é aquele que sobe, então. Exato. Ah, esse é outro, que a gente vai falar daqui a pouco, que é de fotopolimerização. Quer que eu já te fale desse? Pode ser, podemos. É o seguinte, essa técnica eu trouxe faz cinco anos e agora realmente ela veio para o Brasil com força. É uma técnica de fotopolimerização e extensão de cílios. O que é isso, né? O que é essa luz? Ela não faz maus olhos? Não, não faz. Ela é aprovada pela agência lá dos Estados Unidos, a FDA. O que é que ele... Mas qual a diferença? O adesivo que nós usamos, chama adesivo. Para a extensão de cílios, ele é... Tem cianacrilato. E esse adesivo não tem e ele seca nessa luz UV, seca automático. Qual a diferença dos dois? Um é mais passível de causar alergia e o outro menos, porque a gente cura na hora, ele seca na hora o polímero. Então, ele já sai daí e está seco. Diferente do outro, que seca por fora, mas por dentro ele ainda fica úmido, soltando alguns gases. Esse adesivo chama fume, que é o que pode vir a causar alergia. E as colocações dessa técnica e da técnica anterior, quanto tempo demora cada uma delas? Essa técnica, são poucas profissionais no Brasil, aquela que a gente viu, que são habilitadas, duas ou três só. E a gente demora uma hora e meia. Eu sou uma profissional que já sou master, então faço há muitos anos, muitas horas por dia. Eu faço em 40 minutos uma hora. Mas a gente ainda tem profissionais que estão iniciando, que ainda demoram três horas. Então, varia muito da experiência. Essa técnica aqui é a mais tradicional. É, essa técnica virou a queridinha, se chama volume brasileiro, que com certeza foi uma brasileira que nomeou. Ele é um fio em Y. Então, ele não deixa de ser fio a fio, mas ele abre, dando um pouquinho mais de volume. E nós temos inúmeras técnicas. Então, agora vamos colocar uma foto de cada uma delas, para que a gente entenda qual é a técnica certa para você, né? Qual que combina com o seu olhar. Cílios UV. É, exatamente. Foi esse que a gente acabou de ver. Esse que nós vimos a colocação, que poucas profissionais realizam e que tem esse fator que causa menos alergia. Isso, ele é o fator positivo e ele tem um pouquinho a mais de retenção. O que é a retenção? A durabilidade dele é um pouco maior, porque é um polímero, ele é mais flexível do que o senacrilato. Então, ele dura um pouco mais. Quanto? Olha, normalmente a gente pede 21 dias para manutenção. Esse a gente pode chegar até 30. Próxima técnica, fio a fio. Esse daí, na verdade, deixa eu tirar uma polêmica. Fio a fio, todos são. Qual a diferença? Que uns tem mais fios em um fio e outros menos fios em um fio. Então, vou pegar para mostrar de exemplo aqui. Isso é muito legal. Isso é a simulação do nosso fio. Então, aqui é a raiz e aqui é a ponta. Então, em um fio natural, nós vamos acoplar, que é colar, um fio artificial. Certo. Tem que ser colado no fio. Não pode encostar na pálpebra. Você cola fio a fio? Fio a fio. Vai colando um de cada vez. Exatamente. Então, a gente vai colocar, a gente deixa uma margem de segurança e depois coloca um a um. Nesse fio a fio é realmente um fio para um fio, que é um olhar mais natural, mais fresh. Por exemplo, passei uma máscara de cílios. Então, é bem leve. Hoje, ele é o menos pedido nos meus estúdios. Por quê? Porque ele acabou ficando um pouco obsoleto. O pessoal gosta de um pouco mais de volume, de deixar o olhar mais marcante, assim. Eu vou retomar o que a gente estava falando do gatinho, só para contextualizar aqui. Todo mundo adora, né? Todo mundo vai na maquiadora, pede, ah, dá para fazer um gatinho, puxar um rabinho, né? Muitas vezes, não é possível. Só para você ter uma ideia de proporção, em cada 10 clientes, uma fica bonita com cat eyes. Porque as outras acabam tendo o olhar um pouquinho mais caído, o olho um pouco mais para baixo. O que a gente faz quando a gente alonga aqui, ó? A gente cai o olhar dela. Eu sei, porque eu tenho um mini olho, eu bem entendo disso. Não dá. Exato. Não é para todo mundo. E aí, ela vai se olhar, ela fala, nossa, mas eu coloquei os cílios para ficar bonita, eu estou com uma cara de cansada. E é essa a importância de você saber contratar uma profissional adequada, habilitada, para fazer esse visagismo em você, para não colocar um que vai derrubar o seu olhar. Você falou, então, que você coloca os cílios em cima de um que eu já tenha. Isso. Isso não danifica o meu cílio? Trouxe vários exemplos aqui para você, ó. Vamos lá. Aqui são as fases do crescimento dos cílios. Muitas pessoas não sabem, mas os cílios caem e crescem como os nossos cabelos. Então, a gente troca, a gente perde de três a cinco fios por dia. A extensão de cílios já está garantida como uma técnica segura, desde que é feita corretamente. Aqui é o Bade Lash, ele ainda não apontou. O que aconteceu com esses cílios que estavam aqui? Ele já chegou na fase telógena dele, ele caiu e está nascendo um outro. Então, a gente vai passando por várias fases. Por exemplo, quando ele está nessa fase, que são os fios maiores que a gente encontra no olho, e a gente acopla a extensão, então, por exemplo, aqui a pele, nós vamos colocar o fio artificial a partir daqui. E esses cílios, em mais dois, três dias, ele vai cair, porque ele está no processo dele. Aí que vai cair, vai falar, ó, pus a extensão, caiu meus cílios. Mas não, como você está mais espessura nele, você consegue ver melhor que ele caiu. Mas você teria perdido ele de qualquer forma. A profissional não tem como saber se é um fio jovem ou um fio mais maduro? Tem, a gente tem como saber justamente por causa disso, ó. O tamanho do fio, fiz mais curtinhos, ele ia estar ali de novinho. Mas se ele é muito curto, eu não tenho base para colocar a extensão. Então, você tende a colocar no penúltimo lugar, certo. A partir desse, a gente coloca nesses também, para deixar bem cheinho. Então, não, a extensão de cílios não estraga os fios naturais. Mais uma vez, desde que é feita corretamente. Existe uma técnica bem antiga, até, que são de tufos, que vendem até para maquiagem, perfumaria, que são bases bem grossas. E aí, ele pega de três a quatro os fios juntos. O que acontece? Ele está fazendo uma tração nesses fios, ó. A hora que ele está prendendo, né? E aí, esse daqui já está na hora de cair. Ele vai cair e vai levar os outros dois, que estavam em outra fase, e vai demorar para eles nascerem. E isso pode causar alopécia de tração, que é a falta desses dois fios. Mas essa é uma técnica pouco utilizada, hoje em dia. Então, depende. Algumas profissionais ainda utilizam, mas a gente está batendo bastante em cima dessa tecla, mostrando a necessidade de juntar embelezamento do olhar com saúde ocular. Então, a gente tem batido bastante nessa tecla. A gente inseriu um oftalmologista no nosso mercado de extensão de cílios para ele orientar todas as profissionais, falar sobre saúde ocular, o que pode acontecer, o que ela fazer se tiver algum tipo de intercorrência. Então, a gente vem educando a comunidade leste para tomar mais cuidado com a saúde ocular. Temos mais uma técnica na tela para a gente conhecer, depois do fio a fio. Temos, diretor, temos volume russo. Que técnica é essa? Esse é o meu preferido. Esse volume russo, por muitos anos, foi o campeão, assim, de pedido, que é aquele efeito cílios postiço bem cheio mesmo, boneca. Eu tenho várias clientes que amam, mas também ele, de uns 2, 3 anos para cá, caiu totalmente. Ele foi substituído pelo volume brasileiro. Por quê? Ele deixa o olhar bem marcante. Então, a linda não é aqueles cílios que você vê aquelas pessoas na rua e fala, nossa, tem um negócio preto, só estou vendo, né? Não é. Aquele lá se chama mega volume. O volume russo, a gente consegue controlar a densidade. A gente pode colocar de 5 a 20 fios em um fio natural. Nossa! Por quê? É muito. É muito, mas porque a espessura do fio, esse é o mega volume que eu estava falando. A espessura do fio, tanto do volume russo quanto do mega volume, são diferentes. São fios bem mais finos do que um fio a fio. Só que você tem uma ideia de espessura, para um mega volume, eu uso 0,03 de espessura e para um fio a fio, 0,15, 0,20. Por isso você consegue colocar mais em um único fio. Exatamente. A contagem, no final das contas, dá a mesma, mas eu trago mais densidade. Esse é extremamente denso, né? Que é o mega volume, como o próprio nome diz. Exato. Eu tenho várias clientes que ainda gostam. Às vezes elas migram. Então, para o dia a dia, elas ficam com o volume brasileiro. Ah, vou ter uma festa, um evento. Aí elas querem colocar esse mais dramático. E tem algumas que gostam desse como estilo de vida. Preferem e não abrem mão. Eu posso colocar para um evento? Seria como colocar um cílio postiço ou não? Não. Você tem que entender que ele vai durar ali um bom tempo. Ah, eu quero remover. Acabei de fazer, eu quero remover. Você pode remover? Sim, você pode. Você tem que entender que vai ser um processo de remoção. A gente usa um produto, um removedor específico para isso, né? Que só o profissional está habilitado a usar. Thaís, posso tirar em casa? Eu ouvi muito isso já. Não, você não pode tirar em casa. Não existe demaquilante, não existe nada que substitua. Se você fizer tração e puxar, você vai arrancar os seus fios naturais. E quais são os cuidados que eu tenho que ter com a minha extensão? Qual que é a manutenção? Como é meu dia a dia? Já que o demaquilante não tira, mas ele tira a maquiagem. Exato. Eu sigo com esses cuidados? É, demaquilante, eu trouxe até um exemplo aqui. Demaquilante, só se não for oleoso. Não pode ter óleo na composição, mas você pode usar e abusar dele. Isso aqui quer ficar comigo, não quer ir para lá. Então, demaquilante sem óleo, você pode usar. Coloquei a extensão de cílios, e agora? Eu sempre peço para as minhas quentes aguardar pelo menos 24 horas para molhar os olhos, que é o período que esse adesivo está completamente seco para ter segurança. Você pode passar máscara de cílios? Não. Não pode? Não pode passar máscara de cílios. E também nem precisa, né? Não precisa, mas ainda acredito, se quiser, tem gente que quer, né? Não pode passar, não recomendo, porque além de tudo pode acumular bactéria, sujeira ali, porque não sai tudo, e aí vai acumulando e pode aparecer esse bichinho aqui, ó. Que bichinho é esse? É aquele ali, ó. Vocês conseguem ver aí? Conseguimos. Não estamos gostando? Esse caso é meu. Esse aqui é o Demodex, vou apresentar para vocês. E eu tenho uma má notícia para te dar. Ele está nos seus olhos agora, ele está nos meus olhos agora. Ele é um ácaro nativo, não tem jeito. O problema é a quantidade, como ele se prolifera, dependendo que não haja higienização. Então, algumas clientes acham que, ah, eu não vou lavar, vai durar mais. É justamente o contrário. Se você não lava, ele acumula gordura, sujeira, oleosidade. Além de ter o Demodex, olha que feio, né? Você vai cair mais rápido por causa dessa oleosidade, essa gordura vai fazer soltar. Claro, não, sem contar que isso é o que nós não queremos no nosso olho, né? Olha só, essa cliente, ela ficou 30 dias de extensão de cílios e não lavou os olhos nenhuma vez. Então, olha só a infestação de Demodex que nós temos nessa pálpebra superior dela. Impressionante. Nesse caso, eu não posso colocar extensão de cílios nela de novo. É assim, tecnicamente, é fácil resolver, mas eu não sou médica, eu não tenho habilidade, então eu tenho que encaminhar ela, olha. Você retira a extensão dela e encaminha para um profissional para tratar. Pode procurar um oftalmologista, é um tratamento simples, mas tem que ir tratar. Não posso colocar máscara, mas eu posso colocar sombra, posso me maquiar normalmente? Normalmente, eu uso extensão de cílios, eu me maquio quase todos os dias. Um vilão aí vai ser o delineador, se você não souber passar, porque o delineador não se passa em cima dos cílios, se passa na pálpebra, mas a gente não consegue, aí fica tremendo e aí ele também pode acontecer a mesma coisa da máscara de cílios. E aí, para lavar, como é que eu lavo? Água e um sabão específico. Sabe aquele sabonete que você toma banho e que você lava o rosto? Sim. Ele não pode ser usado nos seus cílios, ele não pode ter contato com os seus olhos, porque o pH da sua pele é diferente do pH da mucosa dos seus olhos. Então, isso pode causar uma irritação a longo prazo e ele pode realmente causar um dano na sua linha d'água. Então, existem produtos específicos. Eu vou até mostrar aqui para você. Existem produtos específicos. Então, produtos que você pode usar nos olhos para limpar e também na pele, mas o seu sabonete tradicional você não pode. Pode usar também shampoo neutro. De cremosa? É. Esse aqui é perfeito porque ele já sai com a espuminha, não precisa esfregar e realmente colocar a espuminha, deixar a água, lavar bem. E na hora de secar, o pessoal fala às vezes, Ai, Thaís, posso secar com o secador? De jeito nenhum. Não é cabelo para fazer uma escova, né? Pegou a toalha de banho, encostou, piscou, pronto. Tirou o excesso d'água, depois é só pentear e tudo bem. E essa lavagem é importante que seja feita diariamente? Diariamente. E aí a manutenção no período recomendado de acordo com a técnica que você escolher para a sua extensão? A técnica indifere. O período tem que ser de 21 dias. Por quê? Porque eu resolvi que são 21 dias? Não, mais uma vez, referente a esse ciclo aqui, são 21 dias que eles vão caindo. Então, de um para o outro, a gente tem mais ou menos esse prazo, que é o prazo que os fios já estão crescidos, já estão longe da raiz, e ele precisa ser substituído, inclusive para não cair, para não tirar ele do lugar prematuramente. Então, na manutenção, os fios crescidos são removidos, colocados outros, e os que caíram são substituídos. A gente não tira tudo, só tira os que cresceram. Entendemos tudo, foi uma grande aula. Muito obrigada, Thaís. A Thaís Giraldelli é profissional da área da beleza, especializada, então, em extensão de cílios. E você encontra mais sobre o trabalho que ela realiza no arroba Thaís Giraldelli. Giraldelli com dois L's e Thaís com TH, tá? Arroba Thaís Giraldelli. Foi um prazer recebê-la, não conhecia tudo que você trouxe, fiquei realmente encantada. Muito obrigada. O prazer foi todo meu, muito obrigada. Vamos agora falar... A Thaís Giraldelli. A Thaís Giraldelli. A Thaís Giraldelli. Legenda Adriana Zanotto